Tava aqui em casa rodando com meu rabo seco sem nada pra fazer Até que eu tive uma brilhante ideia Vou atrás dos meus materiais e vou desenhar, minha filha E hoje eu resolvi desenhar a galinha pintadinha Mas a bicha tava difícil, viu? Misericórdia Juro, galera, eu tava toda hora errando Mas aí essa parte que eu preciso de concentração Porque eu vou usar a minha canetinha permanente Então olha a minha cara aí de concentrada Eita, menina profissional Fiz todo o esboço, agora eu peguei a borracha e limpei tudo E chegou a minha hora favorita que vocês já sabem, né? A hora de pintar Gente, eu amo essa hora É muito satisfatório, olha isso aí Pinta, 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 pinta a galinha Vai, tchá, tchá, tchá Agora fiquem com o resultado Bota aqui nos comentários uma nota de 0 a 10 pra galinha E como que eu vou chamar ela, gente? Bota aí também um nome pra ela